Olá, bem-vindos a mais um vídeo! Já pensou em deixar o banheiro da sua casa muito mais elegante e aconchegante? Se antes esse cômodo era muitas vezes subestimado na hora da decoração, por ser um local pouco frequentado na casa, agora eles têm sido cada vez mais lembrados, ganhando um visual carregado de personalidade. Decore de forma acessível para que todos da casa possam usá-lo. Acima de tudo, deixá-lo moderninho, com um orçamento agradável para o seu bolso. Além disso, você pode utilizar cestinhos ou vasinhos para guardar contonetes, sabonetes, pincéis de maquiagens e agudão. Por outro lado, armários embaixo da pia são úteis para guardar toalhas, que são usadas aí no banho. Por isso, separei também para vocês alguns itens aqui do site da Amazon e eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar e quem sabe você acha aí o que você está procurando, tá bom? Depois disso, organize a pia com vasos de plantas ou aromatizador. Para dar uma cara nova na parede, use papel de parede ou quadrinhos para um toque mais romântico. Em relação ao formato do espelho, este vai depender do tamanho do espaço do seu banheiro, ou seja, na vertical ou horizontal, redondo ou quadrado, com moldura ou sem. Mesmo que o espaço seja pequeno, acima de tudo, obter por tons mais suaves, porque dão amplitude ao ambiente. Da mesma forma, caso o seu banheiro for escuro, aproveite para usar luminárias que combinem com toda a estrutura do local. Então, fica com mais inspirações ainda para você poder decorar também o banheiro da sua casa. Não se esquece de inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma ideia do canal. Não se esquece de inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma ideia do canal. Não se esquece de inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma ideia do canal. Não se esquece de inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma ideia do canal. E ativar o sininho para não perder nenhuma ideia do canal. Não se esquece de inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma ideia do canal. Legenda Adriana Zanotto